Bom, vamos lá, comecei já aqui ó, vamos ver se ela tem um cadinho Oh, oi! Eu lembro da sua saúde, minha prioridade Que beleza, cara Isso foi um bom negócio, confia-me, eu sou um docento E aí, cutie pie, precisa de um pouco de curto? É cara, eu acho que eu vou ter que upar mesmo, senão vai ter que ser muita sorte eu conseguir achar aqui A não ser que for nos outros traders, mas conseguiu o que eu queria Agora esse percento aqui é aberto E é isso aí, agora, bora voltar tudo É, última carne Carne é um porco, um caminho Vou voltar meio Ficar pegando aqui Então eu vou voltar lá e Eu volto a gravação lá Falou É isso aí Agora a minha ideia Até eu pegar o... Começar a fazer cimento É comprar cimento Olha lá E o pano Toda aquela parte lá Onde fez caminho Aqui agora Tudo de cimento E a outra coisa Depois de tudo aço Aqui camarada Fico Fico Zucadinho Agora a rocha Agora Não sei nem se tem madeira lá Bom, então antes de eu fazer as quests eu vou começar a limpar essa área aqui Depois eu vou pegar pra fazer as quests, como eu fiz tudo acelerado Eu aumentei muito o nível da dificuldade agora do jogo E eu não tenho todos esses recursos pra lidar com esse nível Então eu vou começar a limpar Pegar uns episódios pra ir limpando, outros episódios pra... Fazendo quest... E vamos assim... É... eu tô sem água, cara Então eu vou pegar isso aqui... Sucatei que pelo menos já não dá... Latão É só fazer a limpa Pandei Pandei Fome Caramba, hein Tá... Tá... Vixi Caramba Rola É... É... Não vou coletar tudo também não... Depois que eu tiver precisando eu venho... Passando aqui... Comida... Me dá uma comida... Panela... Olha aí tudo, né? Ah! 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 Nossa, eu sei trazer os blocos comuns para subir Ah, tem uns boas para pôr, hein? Acho que vai estar uma galerinha aqui, hein? Uma pancada! Não é queimar? Não, não! Cadê? Está por aqui! Cuidado, senão ele me bate! Tá? Aqui! Eu já olhei! Então está limpo! Tchau! 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 Beleza! Tchau! 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 Tá perto com os buracos aqui Parabéns que eu tenho uma quest lá que eu cavei aqui ó Bicicleta eu preciso de um kit, repara Repara essa bicicleta Apesar que eu tinha que estar fazendo quest né, pra juntar dinheiro pra comprar cimento Pensando em limpar lá, mas acho que agora não é hora boa não Não sei que eu faço um por um Limpo uma casa, faço uma quest, passo por alguma coisa Dá pra ter deixado fazendo comida, fazendo água Já tá na hora da Menden começar a fazer minha base, acho que é isso que eu vou começar a fazer hoje Tá É Quero arma, arma Bate não, bate não Se eu pegar uma questzinha tier 2, me dá um dinheirinho, dá pra comprar um pouco de cimento Aí a parte da noite eu começo cavar aí pra fazer a casa Essa casa aí Fazer a base lá embaixo Tá com tudo de madeira, dá pra tacar os trem tudo lá É bom que eu já separo tudo certinho as coisas Fica aqui G16 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 Será que daqui a pouco eu já preciso fazer mais bala G16 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 Cara, na hora que eu for... Eu tenho apenas um... Vamos pegar uma coisa, Stray Você não está funcionando É, eu não sei, cara Eu achei que eu vou me lascar na próxima lua de sangue, hein? A fase do jogo que você sentei... Estou vendo que vai vir só os camaradas... Bicho doido Isso que era o bom da motinha Porque aí eu ia visitando os outros traders Com o pronunciamento deles Revista Estou achando que eu vou deixar uma base Para depois a próxima lua de sangue Eu vou construindo bem devagarzinho mesmo Vou colocar aqui para conseguir dinheiro E até que eu consigo aço E eu consigo passar Mas não vai dar para eu passar tudo Eu faço Nossa Ah, suplemento enterrado Oh, lasqueira Não era isso que eu queria, não Esclarecer ... Está muito endangos aqui... Tão um monte de candangos desfilando... Tá? More. Hã? Vai! Cancelou a quest! Vai! 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 Duas casinhas de cachorro Ah! Vou te catar meu! Eu não entendi! Vamos lá fazer a base! Duas horas! Duas horas dava! Vou pegar uma creche! Vou formar uma madeira também, já para fazer os blocos Continuando! Se inscreva no canal. 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 Tá? Se inscreva no canal. 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 Ola... 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 Oi! Espera aí, deixa eu ver se guarda algumas coisas aqui, vai ficar um pouco mais leve. Embaixo, ali ó. A galerinha aqui. Tá, tá vindo por ali. Ó, feral. Tá, morreu. Eeeh lasqueira! Boa! O que isso aqui dá? O que é isso? Cadê? Nossa, que monte de coisa! Comida, 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 comida! O que é isso? Pega aqui! Vai, gato, vai! Mais um gole! Eeeh lasqueira! Tá! Pesado até o... Tem aqui. Tá, vai pra ficar. Ó, como já tudo limpo, não tem ninguém aqui. 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 Cano. Ia ser bom. Acho que não compensa aquela cana ali fora pra pegar o cano. Eeeh... Ali acho que já tem aquela semente. Tá, vamo embora. Vamo embora. Vamo embora que eu quero entregar isso hoje. Hehehe. Abre isso, senão a gente não sai, né? Eeeh lasqueira! Aguenta um gole aí, ó, mulher! Bora, 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 bora! Cara, mas tá ruimzinho achar bala de... 762, hein? Caramba, cara! Olha que eu tenho três pontos lá, pô! Eu não tenho... Nenhum ponto e nove milímetros eu tô achando um monte. É, guarda aqui... Um arc em cinco, hein? Guarda isso, guarda isso, guarda isso... Tem mais, tem mais? O que mais? taça que sortudo encontre mais comida em SP пот, ia ser uma boa Só que eu acho que eu vou pôr a fabricação Ah é Você de novo? O que? Você tem um f****** crush em mim ou algo? O que? Para todo cimento que der Como é que está? Cheio de estrada né? Maita de ferro qualidade 4 Por enquanto eu não vou mexer com isso não É um negócio Apesar que é de ferro né? Eu de ferro acho que até Cara eu tinha carne Cadê as carnes? Carne, carne, carne Carne, carne, carne Pão de abóbora É só pegar o ovo Eu acho que isso aqui Cara Não sei se Compensa mais a carne Ah sei lá Preciso da água, não tem água Fazer mais coletor d'água É Tem o ovo ali Tem o ovo ali Tem o ovo ali Tem o ovo ali Lembra Faz um desse Faz um descer Vamos lá ver essa ferramenta. Ficareta de aço, nossa são 20 aço, acho que eu vendi, brincadeira? É, aqui, modiça! Oh, oh, oh! É, aqui! Me arde, hein? Traitor Wreck está se acelerando, então já vou gastar algum dinheiro! Não, não era só uma ferramenta, não, só duas Se precisar pra pá Cara, tem certeza que eu vou indicar Tá, duas, precisar de aço, quando eu consigo fazer o aço até fita Então eu não vou ter fita Tenho cola lá Tá lá nesse, eu tenho que pegar os bolsos, eu acho que o bolsinho ficou lá em cima Tá, cola aqui, pano Mais escuro Tá Fita Tá Tá A pá Pá de ferro Tiro 5, vou precisar de fita também Fita couro, madeira e ferro Fazer cola Fazer cola Pá de carne aqui Como é que eu faço? E aí, precisa de água Fazer cola Fazer cola Então eu vou guardar, eu vou com o sapato aqui mesmo Ah, tem uma bebida aqui, o que eu estava pensando em fazer? Eu queria fazer um pouco de sanso que eu fico com medo de desvir aqui e tacar a base ao invés de ir lá tacar, mas eu acho que não acontece isso não Acho que está bom É agora a hora do perigo Agora é hora do perigo, vou ter que cavar aqui para baixo É, faz mais isso aqui Apesar que eu poderia fazer o buraco aqui só para chegar lá embaixo e depois eu cavo O problema é se esse cara vem atrás de mim aqui nesse buraco O que você pode pegar a base? Uiu? O que você está fazendo? Eu sou um buraco Eu vou deixar um buraco Eu vou deixar um buraco O que você pode pegar? Vai ser mais ou menos assim É que eu faço buraco aqui pra descer e em volta eu deixo um espaço aqui pra baixo com os espinhos aqui e só uma passarela pra mim Essa é uma boa Eu vou tentar capar aqui né Tá, eu vou cavar aqui pra chegar lá De olho né, pra ver se não vem uma roupinha Ó Tá triste E aí, mano Ah, eu lasquei Boa Ei Esse camarada aqui vai ser mais complicado Caramba Parece que ele bateu num... Uma lata E aí 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 Já dá para fazer bastante coisa já Carrava essas graminhas, tem que bater na terra, que bate a porcaria da grama Merda Eu vou quebrar 3 para baixo Olha que merda essa grama Tá Nossa louca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou fazer a pontagem aqui Tá Então aqui está o buraco para descer Aqui Vai ficar a grade na parte externa Corredor 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 É Eu vou cavar com 4 Então vou deixar 3 com espinho E essa aqui vai ser um murinho Então vou cavar mais uma aqui 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 ó Mas é que eu podia cavar 2 Deixar o espinho Deixar o espinho No nível do chão aqui ó Aí o de baixo vai Parede Vai tocar essa música inferno Vai tocar essa música inferno Vai tocar essa música inferno Vai tocar essa música Vai tocar essa música Ok, parei que já que merda tá, passei aqui será? passei um em vou atacar terra ali beleza, aqui vai um eu posso fazer até uma ruinha lá para a rua tá até aqui ficou um ac... ah não, tá certo, tá certo então é isso aí ó é assim, aqui é o tijolo e os espinhos ficam nesse nível aqui ó vou fazer mais baixa, mas assim tá bom nossa, vou pegar muita argila, vou atacar lá com a Fernália lá porque tudo usa ela né bom, então um pouquinho agora vamos começando a fazer isso aí aí era, foi o dia de hoje e também depois eu tenho que cercar isso aqui para fazer essa mina aqui é, taca mais madeira que legal estranha aí aqui, guarda isso, guarda isso bom, já já eu tenho que... ah já não né, agora eu já vou ter que dar uma farmada fazer quest, farmar coisa, fazer bala vou ver se eu faço outra dessa aqui vou ver se eu faço outra dessa aqui já está adiantando as coisas para mim é... aqui divide aqui faz aí guarda isso aqui aqui para fazer mais é 300 cimento, já está na hora de começar a pensar nisso aqui então eu vou começar a dividir vou farmar, tacar as coisas aqui e vou lá fazer a... começar a fazer a base então, o dia de hoje foi esse não vai rolar muito não porque a partir de agora vai começar a correr de novo até eu fazer a base, começar a fazer as coisas depois eu fazer mais uma bancada, tacar ali, farmar recurso, deixar ali fazendo as bala e ir lá trabalhar na casa então, é isso aí valeu, falou então, é isso aí valendo 1 1 3 Obrigado.